O crime aconteceu no setor Jardim Curitiba 2, em Goiânia. Segundo a polícia, tudo começou em uma distribuidora de bebidas. Os dois estavam bebendo na distribuidora e lá começaram a confusão, por motivo fútil, motivo banal. Em seguida, a vítima foi embora para sua casa e os filhos do autor receberam informação, através de populares, amigos que ali estavam, dizendo o seguinte, olha, seu pai arrumou a confusão, está brigando aqui, vem buscá-lo. De imediato, os filhos vieram buscar o autor e no caminho, que é próximo ali, ele falou para os filhos, para o carro aqui que eu tenho que resolver uma coisa nessa casa. E aí ele parou o veículo, o pai desceu, lá na casa mesmo, pegou esse pedaço de pau, essa vigota, para ser mais preciso, e desferiu vários golpes. A discussão teria começado porque um falou da mulher do outro. Os filhos do autor também foram levados para a delegacia. O delegado, a autoridade policial de plantão, autuou ele em flagrante por tentativa de homicídio. E com relação aos filhos dele, eles foram ouvidos para, posteriormente, fazer uma investigação sobre qual participação que os filhos teve nesse caso. Segundo a polícia, o autor não tem passagens, mas a vítima, de 39 anos, tem duas, por furto e ameaça. O homem segue entubado em estado grave. Está com o rosto todo desfigurado, quebrado, quebrou o maxilar, cortou a língua, quebrou os dentes, afundou o crânio.